Olá, boa tarde. Como vocês vão? Eu aqui estou bem. Quero fazer com vocês um passo a passo hoje de um peso de porta de cactos. Gente, esse aqui. Olha, nós vamos fazer ele juntos. Olha o que vocês acharam. Dá para decorar. Ele não é muito grande. Dá para decorar o banheiro, a cozinha, a casa, uma área de serviço, uma área gourmet. Olha que lindo que fica, gente. Muito bonito e bem rústico. Olha só. Esse daqui também é aquele musgo na cor natural, né? Olha aí, ó. Conjuta, tá, gente? É bem trabalhoso. Não posso mentir para vocês. Bem demorado por causa de todo esse bordado. Dá para se fazer com menos bordado, mas esse aqui eu fiz com bastante bordado e eu vou ensinar um pouco do bordado para vocês, tá? Nós vamos fazer um pouco junto. Então, vamos ao material, tá, gente? Vamos ao material. Eu quero baixar um pouco a câmera aqui, ó, para vocês poderem ver, tá? Segurar um bocadinho que ela está balançando, tá? Gente, nós vamos precisar de um molde que eu fiz aqui, ó, tá? Ó, assim, tá? Pra vocês verem, tá? Aqui embaixo, essa parte aqui tem seis centímetros, daqui até aqui. Aqui em cima, bem nessa parte menor aqui tem dez, depois onze. E no sentido da altura dele tem doze centímetros, tá, gente? E eu coloquei o molde, né? E cortei. Então, nós precisamos cortar oito vezes no tecido, se tu pegar o tecido sem dobrar. No tecido dobrado, daí tu corta quatro vezes no tecido dobrado. Então, seriam quatro vezes o tecido assim, ó, direito com direito ou avesso com avesso, tá? Assim, tá? Se for assim, tem que ser oito pedaços desses, tá, gente? E eu aqui já cortei o meu, tá? E já costurei três, ó, e já desvirei três pra adiantar pra vocês. Eu vou ter que ir adiantando pra não dar um vídeo muito longo e pra vocês poderem pegar bem tudo, tá, gente? Daí, então, agora é só costurar esse daqui toda a volta dele e desvirar, tá? Então, nós vamos lá. Vamos costurar esse aqui junto, tá, ó? Eu vou costurar. Vou começar aqui, vou fazer toda a voltinha e vou arrematar no começo e no final. Tá? Bem direitinho. É muito bonito. Não é difícil de fazer, tá? Eu mostrei aqui pra vocês apenas o material do tecido, tá? Mas eu vou mostrar ainda todas as outras coisas que vai pra vocês poderem pegar pra fazer o de vocês, tá? Então, eu vou mostrar primeiro ainda aqui, ó, como eu fiz pra desvirar. Ó, eu dei uns piques em toda a área que tem mais arredondada nessa peça. Cuidei bastante pra que não cortasse a costura. E agora é só desvirar, ó. Só desvirar. Dá uma ajeitadinha. Ó, eu vou dar uma ajeitadinha com a minha tesoura, porque eu cuido aqui, tá? Vocês que não têm segurança na mão, pra não estragar a costura, pega um cabo de pincel, uma agulha de tricô, ó. Gente, esse daqui agora, eu vou colocar aqui junto, ó. Vou unir os quatro. Ó. Vou unir os quatro. Já vi que esse aqui, eu costurei demais pra dentro, tá? Vou unir os quatro aqui, ó. E agora, bem no meio aqui, ó, eu vou passar uma costura, ó. Aqui, assim, no meinho, eu vou passar uma costura até aqui em cima, tá? Só que antes de eu passar a costura aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês o resto do material, tá, gente? Olha, nós vamos precisar desse musgo, dessa juta. Nós vamos precisar de um pedaço de juta também. Cola quente. Palito de churrasco dos pequenos, dois. Um pedaço de feltro marrom pra envolver a latinha. A minha latinha é uma latinha reciclada, que eu vou reciclar, que não ia mais usar. Eu vou reciclar. O lacinho de juta. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma florzinha de fuchico pequena, uma maiorzinha. As pedrinhas, os botõezinhos e a linha que eu vou usar azul, porque a minha rosa terminou. E a que eu tenho agora é só em azul. Então, vamos fazer com uma azul, que vamos aproveitar as coisas que a gente tem em casa. E mais um pedaço de juta, que eu esqueci de pegar, mas eu vou pegar ali. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, tá? A princípio, essas coisas aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos ajeitar ele bem, tá? Porque é muito importante ele tá bem ajeitadinho, pra nós poder fazermos a nossa costura. Pra não fazer errado e se ficar um lado maior, também não quer dizer, porque o cactos normal também não é perfeitinho. Agora, começando aqui, fazer minha costura aqui no meinho, eu vou fazer um arremate, ó. Aqui, gente, eu tô costurando as quatro peças juntas, tá? Ó, as quatro, ó. Quatro peças juntas, tá? Vou costurar até sair em cima e vou dar o arremate e vou voltar. Tá? Aqui tá as nossas peças costuradas, tá? Então, agora é só encher ela. Nós vamos precisar também, gente, de fibra siliconada. Essa aqui, ó. Nós vamos precisar desse enchimento acrílico, tá? E aí, nós vamos encher a nossa peça. Eu vou encher uma, mostrar pra vocês como eu encho, tá? Eu vou encher um pouco de cada, ó. Bem cheinho aqui em cima, pra ficar bem bonitinho ali, tá? Então, aí, a gente pega... E vai enchendo. Até ela ficar bem cheinha. Notem que são oito gomos pra nós encher, tá? Olha, gente. E assim, nós vamos encher todo ele. E eu vou encher todo ele e já volto com vocês, tá? Voltei, enchi ele todo, todo cheinho. Olha só. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o bordado, tá? Aqui, eu já tô com uma linha de bordar, ó. Daquela linha Cleia 125. Aí, eu vou começar aqui por baixo, no gominho, ó. Eu vou pegar e vou sair de um lado da costura pra fazer o xizinho. Esse aqui eu vou bordar com linha azul, olha aí, ó. Fazendo o xiz e saindo aqui no meinho, bem na costura. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ali, ó. Saí bem na costura, por quê? Porque aqui na costura agora, eu quero colocar o... O... Os enfeites, as pedrinhas. Eu vou colocar aqui essas pedrinhas azul em formato de florzinha, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá, gente? Olha que lindinha que ela é, ó. Eu vou colocar nesse, aqui no meinho, ó. Vou voltar aqui atrás e vou sair aqui pro lado pra fazer o outro xizinho. Olha aí. E fica assim, ó. Tá, gente? Olha que lindinha, ó. Ó. E assim, eu vou fazer todo ele. Vou fazer no xizinho e no meio do xizinho... Eu vou fazer a minha... Vou colocar a minha florzinha. Elas não são fáceis, porque são pequenininhas, né? Pra gente achar o buraquinho. Mas, todas tem o buraquinho. Tá, gente? Olha aí. Aqui, o buraquinho foi meio pequeno. Não quer passar a minha agulha. Mas, como vocês viram... A outra passou bem tranquila. Vamos ter que achar uma que passe melhor. Ó. Essa já passou. Olha aí. Já passou, já tá ajeitadinha ali, ó. Agora, fizemos o xizinho novamente. E colocamos mais um. Tem umas que vêm com um furinho menor. Já é defeito de fábrica, mas isso acontece em tudo também, né? Tá? Coloquei mais uma. Fiz agora mais um xiz. E saí mais aqui em cima. E vou colocar mais uma. Coloquei mais uma. Vou vincar por dentro. E vou sair mais lá atrás, ó. Todo ele colocadinho. Essa dali todinha, ó. Então, eu vou passar agora por dentro aqui pra outra. De uma maneira que não fique aparecendo a minha linha lá atrás, ó. E já vou começar de novo, colocando mais uma. E vindo pro xizinho. Tá? E agora, aqui, eu vou fazer o xizinho descendo, tá? Isso ali, ó. Agora, mais uma pedrinha. E saio do lado. E continuo. Eu vou fazer todo ele e já volto com vocês. Coloquei tudo e voltei com vocês pra mostrar como ficou lindo. Nosso cactus ficou maravilhoso. Gente, olha só como o azulzinho também ficou show. Agora, então, vamos preparar a nossa lata. Tá? Como eu fiz com a nossa lata. Gente, eu coloquei esse pedaço... Aqui em volta, tá? E coloquei a juta em volta. E depois, a fita de juta. Pra depois, então, colocar o nosso cactus. Eu vou fazer essa parte da latinha aqui, que todos já sabem decorar uma latinha. E já volto com vocês, tá bom? Decorei nossa latinha, ó. As pontas, eu botei pra dentro. Coloquei nosso lacinho. E estou aqui de volta. Agora, eu vou precisar da areia. E eu esqueci de pegar ela. Então, eu vou pegar ela e já volto com vocês. Voltei, peguei minha areia. Olha aqui. Minha areia até tá meia molhada. Porque teve chuva. Mas não quer dizer porque tá dentro da sacolinha de plástico. Né? Olha aí, ó. Exatamente o tanto que nós precisávamos. Olha aí. Agora, vamos dar um nozinho aqui. Olha aí. E vamos cortar o restante. Vamos pôr no lixinho. Então, aqui tá pronto. Agora aqui, nós vamos pegar os palitos. E vamos colocar pra dentro. Eu acho... Eu já vi fazendo sem, mas eu achei melhor. Fazê-lo com o palito. Tá, gente? A gente pode espetar ele pra dentro da... Ó. E agora aqui, a gente pode colocar ele assim, ó. A gente ainda não decorou o cactos. Então, não precisa cuidar ainda o lado. Quando a gente decorar o cactos, nós vamos precisar cuidar o lado. Olha aí, gente. Então, agora, né? Ele tá ali colocadinho. Agora, nós vamos colocar o nosso... Nosso enfeite aqui, ó. Vamos ver quanto a gente vai precisar pra esse agora. E cola quente. Vamos pôr cola quente aqui em cima da sacolinha plástica, ó. Pra nós colar o nosso musgo natural aqui, ó. Não tenham pena, botam bastante pra ficar bem bonito, tá, gente? Olha aí, ó. Agora, eu vou fazendo assim em volta dele todo. Se não colocar a cola, corre o risco dele sair fora e não querer ficar parado ali, ó. Mas, com a cola, ele fica. Olha aí. Não é difícil, difícil de fazer. A demora que dá pra nós fazermos este pezinho de porta aqui, de cactos, é na hora de encher ele. E também na hora que a gente vai bordar. O bordado demora um pouquinho, tá, gente? Mas, não é aquilo que a gente desistir de fazer também, não, tá? Olha aí, ó. Achei o máximo. Olha só, assim ele já tá lindo, ó. Agora, nós vamos colocar uma flor aqui. Como a gente decorou com azul, nós vamos colocar essa flor aqui em azul, tá? Aqui embaixo, perto do lacinho. E uma joaninha. De preferência, a azul escura. Se não, também não vai querer aparecer ali. E assim, ó, ela aparece bem. Olha só que lindo que já tá assim, ó. Mas, agora, nós vamos colocar ainda essa outra florzinha. Tá? Vamos colocar ela. Mas, temos que ver, vou virá-la pra mim pra ver o lugarzinho. Que a gente vai querer colocar. E também vamos colocar a nossa outra joaninha. Só que essa a gente vai tirar o pezinho dela. Gente, coisa mais linda. Eu vou colocar aqui. Aqui assim, ó. Caiu. Caiu. A cola foi pouca. Pera aí. Vamos colocar uma colinha aqui, ó. Daí, fica melhor. Pronto. A gente quer poupar na cola pra não ficar cola sobrando. E aí, fica a cola faltando. Gente, olha que coisa mais fofa. Que coisa mais fofa, gente. Gente, olha que coisa mais fofinha. Que amorzinho. Gente, é muito lindo. Dois pezinhos de porta. Parecidos. Olha, tudo em volta, gente. Olha aí que a gente fez. Olha o outro. Olha que coisa mais fofa. Eu peço. Eu peço pra aquele que gostou dessa aula. Deixe lá o seu like, o seu comentário. Se não é inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever no meu canal. Eu convido. Porque não custa nada pra se inscrever. Porque eu, cada canal que eu visito, eu me inscrevo lá. Pra ajudar as pessoas, né? A divulgar. Os vídeos que eu acho muito importante, eu compartilho das outras colegas também, com as minhas outras colegas de artesanato. E peço a você que gostou da minha aulinha, que deixe lá o seu like, que se inscreva no meu canal, que comente, que compartilhe. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.